olha gente que árvore linda, será que é impê? deixa nos comentários gente, mas acho que é impê sim, impê branco olha só, que benção de deus, as folhas caem tudo as folhas caem tudo, aí ficou as flores bem branquinhas olha que linda essa outra aqui, esqueci o nome, é uma flor olha aí gente, que benção, poder de deus vou pegar um galinho que cheiro gostoso rumo a pescaria aí hum, presente para você, cheirosa deixa nos comentários gente, que planta é essa olha aí bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir a noite, vou agradecer a deus aí gente, pela vida, pela saúde, por nos proteger, livrar de todo mal, todo perigo, seja todos bem-vindos a uma bom vídeo, pescaria raiz caipira com varia de bambu e que deus abençoa cada um de vocês, peço ajuda de vocês, que copie o link desse canal, compartilha com amigo, parente, tio, tia, vovó, vó, compartilha para geral aí, ajuda o canal a crescer e vamos ver o que que sai para nós aqui, está deixando a dica aqui para vocês de uma serva top telinha vamos ver o que que sai, vai pegar com as mãos dez quilos com um pedaço de carne de boi aqui ó, deus no comando, bora lá aí gente ó vamos ver se eu chamo o bruto na capa aqui, um pedaço de carne de boi o que que entrou aqui dentro? sai do enroço, quebrou a linha? a linha está bem fraca né? tá, porque quebrou fácil é, meu medo é eu pegar uma um dorado e quebrar, aí pronto se fosse nessa ia quebrar e ó carroça dona Flórida vaca roa vaca roa vaca roa vaca roa vaca roa arrua tirar ela do enrosca eo da Florinda vai jogar a malzada de guilhera ali aí ó aí tá bom bem na beiradinha aqui? isso, na beira das gramas, a água vai rodando e vai esparramando nela, né? mais pra frente, isso, é isso desce aqui do lado de baixo tô na florida que ficou pescando lá em cima eu desci pra cá vamos ver o que vai bater aqui arranquei umas minhocas porque é mais seguro the grocery shopping oh-oh eita, oi vai, blu, vai, blu vou tirar 2 hós, que be? deu umas puxada bonita gente, umas catada para baixo, três vezes, mas não correu a linha não a hora que correr, aí é a hora de fisgar jogaram as pranchas tudo aqui, vai deixar para as pessoas levar para usar para alguma coisa, fazer cercado para bezerro da ponte velha, olha, eita, rapaz do céu, ainda caiu, puxou com tanta força que eu achei que era um piau, caiu aí gente, o peixe arrebentou a linha olha a molezinha aqui, olha, pode ir apanhando nas costas diz que beira 300 quilos, gente, uma prancha dessa, comenta aí se pesa mesmo vamos estar levando umas para fazer uma mesona lá e um banco cada lado, três dessas dá uma mesa boa de largura tá vendo, e oi, oi, é aqui, ué, seu pai vem, oxi, sei que milagre, tá moscando olha aí gente, ó, tá igual burro para passar no mata burro, ó, olha o tamanho da prancha aqui, gente, que eu arranquei, ó, ali ó, ali tem mais outras retas, ó, olha lá outra mais reta lá, ó ó, oi oi, foi a bola fraca, foi Allison Eu falei, mas por que? Ele falou teu pé está com... a insupela ele falou, se essa infecção entrar no teu sangue ele foi direto no avandradinho, internado na hora ele falou, se aí corre o risco de perder a tua perna é, ele pode abrir a trombose, né? Ela veio até aqui, ó Vixe Eu cheguei no hospital, tava igual uma faixa Subindo assim, até aqui Ele falou, você vai ficar agora Ele falou, não é amanhã, não é agora Você não ficou aí no horizonte, não? O espinho do coqueiro, né? Agora não é que tem ponto nela É, ponte pra muitos anos, hein? Aí, gente, ó Trazemos até aqui Trem da trabalho, viu? Peso Retrouxe em dois, ó Agora daqui vai buscar a carreta Pra poder nós subir lá pra cima Dona Florinha do Maior Patrícia Pequeno, pra lenha Agora ela não vai reclamar mais de lenha Por uns tempos, né? Os pregão, tem que rebater tudo O amigo aí tá ajudando aí A equipe tá no sal Como é que é o nome do seu canal, né? Canil da equipe tá no sal Canil da equipe tá no sal, gente Vai lá, se inscreve no canal deles Vocês são pescadores e caçadores É, caça e pesca Aí tá a turminha dele, ó O rapazinho ali, esqueci o nome Dudu Eduardo E aqui é Camila, pescadora Eu vi ela pescando um bruto lá O douradão aqui lá Acho que você pescou E depois ela pescou Como é que ela mesmo pegou? Ela pegou Olha aí Ela pegou Não carregou você pra dentro da água não, é? Não Foi aqui no Rio Guiraí mesmo Mas tem gente que acha que aqui não tem peixe grande Mas se não vir pra cá não pega É, se não vir não pega Tá com quantos seguidores lá, gordo? Acho que é pouquinho, né? Começou agora, tá com quinhentos e... Quinhentos e nove, acho que é É quinhentos e nove, né, Dudu? Acho que é quinhentos e nove Aí, gente Chega um mil lá, ajuda eles a bater as horas lá É quatro mil horas, né? Ou mudou? As horas já bateu Já? Ah, tá Só falta monetizar, né? Ah, depois eu tenho que monetizar, né? Uhum Aí tô esperando Mas até agora não veio mensagem nenhuma, não Uhum Mas vem Espor que bate É mais que vem, né? Acho que a gente pode se dedicar mais, né? Verdade Esforça mais, né? Eu fiquei um ano e meio Pra poder monetizar o canal Não é fácil, não Tem gente que acha que é brincadeira Porque a vez que eu ia doente, rapaz Na época eu bebia muito Ixi Ia cambaleando Mas que eu ia, eu ia fazer os vídeos Até cair de cima do barco Eu cair, quase morri Não é fácil, não Aí, gente Mas Tem que ir pra luta Tá Pes a vorta muito Muito aberta Muito fechada Quase que não conseguiu fazer a turma Lugar aqui é ruim pra virar, gente O cara marcaram e vai lá no meio do mato O cara marcaram e vai lá no meio do mato Vamos lá Pes a viva Essa parte é só soltar a carreira dentro do rio. Tá filmando? Não, era uma hora ainda quando ela chegou aqui, dá tempo. Então você não vai colocar... Inverte ela de lado, ó. Ah, é verdade. Deixa eu puxar, a hora de chegar na tua direção, aí você pega. Tá. Coloquei do lado da perna. Cuidado, hein. Vai lá, Trici, vai lá, Trici, vai te ajudar. Vai deixar pra compro por quando... Não, nós já enviemos. Você compra lá. Agora ele tá mais barato. O tio espera. Pronto, prometo que eu não vou ficar por aí, nem vou ficar lá com o meu filho. Não, vou comprar também por antes de ver. Só que eu não vou ficar por aí, nem vou ficar lá com o meu filho. Não, talvez eu compre mais antes. Tá, se eu for ir pra escola. Se quer, tem que tocar o seu filho. Eu preciso tocar o seu filho. dá uma garçada. A minha que eu não gostava, né? Olha o que é né? Foi o tio, vai... O meu filho. Ele foi a música. Que linda o que eu estou falando. eu tô falando o que eu tô falando vai lá Patrícia, vai lá ajudar levou sordo, ainda veio pra ajudar e só tá olhando desde eu descer pra baixo eu vou pro lado do campo encontro de almas olha lá Patrícia, precisou de você vai lá escorrega esse prego não vai deixar encostar vai mesmo pode deixar deitar pode deixar deitar quando a gente tá pegando é bom que a outra vai encaixar certinho é molinho lá pra abrir por aí vou lá filmar os nossos parentes lá do outro lado vamos lá gente olha lá o tanto que tem ó tá muito longe é olha lá na árvore olha o tanto que tem bicho, tem um monte olha lá gente, olha que coisa linda olha lá eu não vou parar pro meio porque eu tenho labirinto eu vou cair lá dentro eles tão querendo vir no rio tomar água olha lá, tadinho olha lá olá gente, vê se eu filmo mais direito ele é esperto, já tá correndo por aqui eu acho que vai dar uma imagem melhor muito lindo os bichinhos ai meu Deus, cansei carreta carreta tá carregada vou tá fazendo uns bancos lá gente uns bancos top de linha com a mesa olha lá gente, olha que bonito olha aí olha aí macaquinho é um lá no arame não tem muito olha lá pulou longe eita tem uns 10 ali mas só que o outro tá escondido aquele um lá é mais curioso olha aqui nessa árvore aqui vou virar a câmera aqui olha um monte que tem lá olha lá olha lá olha cada pulo olha lá vai pular, olha eita bruto olha o outro olha o grandão tá parecendo bugio acho que isso aí é bugio tá muito grande pra macaco não é? ah, tem fiotinho também que lindo olha só que benção de Deus eu acho que ele está comendo em gás isso aí é tudo é pé de engal olha aqui desse lado tem um monte também olha lá eu achei que era só lá do outro lado até aqui tem olha lá foi o tereré aí pra nós que eu tô com certeza olha aí gente vai embora o rosto tá aí todo mundo tem raça o rosto tá aí não o rosto tá aí não olha lá o trem vai balangando mas vai embora fazer o banco aí pros fãs aí né a mesa quando os fãs vêm aí tem um tem um bancão top aí pra descansar ó a sombra lá em casa os pés de manga fazer uma mesona gente daquelas top de linha fazer os suportes tudo de material e as pranchas em cima mesmo pra 200 anos aí eu vou pintar pintar as pranchas pra pra poder quando chover ela não poderia ser a madeira aí a água bate em cima não estraga você lê aquela uma que tá lá mesmo tem uns 3 anos e a talba fina tá boa aí é tinta óleo você pôr um monte de sal naquela bisteca aqui ó que eu já bebi água e eu achei que ficou sem sal é sério eu ia perguntar pra você se ela acompanha mais sal na hora tá tirando né não por causa que o pedaço que eu comi tá provavelmente sem sal é sério pois a minha pressão começar a subir a culpa não vai ser minha é sério o pedaço que eu comi tá meio sem sal ainda bem que eu ia perguntar pra você se ela acompanha mais as oito da orelha achei que eu ponho muito comigo não coloquei? é a próxima vez você que vai ter o que ver eu fiquei com medo de errar com a cabeça pneuzinho barrigundo ela queria trocar tá aguentando ainda é carreta artesanal gente é feita aqui no sítio mesmo olha como é que a bicha é moderna ela vai fazendo ventilação na estrada olha pra cá banano rápido importante que tá funcionando aí galera o bicho vai que vai o tal do uno o bicho é um trator só é mais duro a suspensão dele bate muito seco mas o bicho é guerreiro tá deixando o link do canal dele na descrição vocês vão lá se inscreve compartilha comenta o bicho é o bicho é a suspensão do uno dele tá todo estourado quem quiser ajudar eles aí são gente humilde trabalhadores mora aqui mesmo na vilinha quem quiser mandar a suspensão pra ele suspensão traseira dianteira ele usa o carneiro pro dia a dia trabalha trabalha que nem eu mesmo fazendo conteúdo só que o dele lá diferencia um pouco porque ele ele caça ele é caçador legalizado as buchas do amortecedor ou do eixo? olha aqui pra você ver eu vou te mostrar aqui em rosco vem aqui o que eu vou te mostrar é essa aqui essa aqui essa aqui ah tá entendeu? é as buchas da bandeja da traseira né? é você viu pegou até o pneu verdade é as buchas gente da traseira só que o amortecedor também já vazou né gordo já foi embora ah tá e a e a da frente também tá ruim né? a da frente também as duas as quatro a entrada eu achei que era a carreta que tava abalangando não é ele ela Obrigado.